e fala feras hoje vamos fazer o prime rib esse corte aqui do contra filé que vem junto com o osso da costela no braseiro forte vamos grelhar dos dois lados para fazer aquela costinha um minuto mais ou menos de cada lado vamos botar depois no segundo andar para acertar o ponto primeiro em cima do osso depois um pouquinho de cada lado agora depois que a gente irá deixar ela descansar por um minutinho olha que maravilha que fica essa peça vamos então fatiar aqui rapidinho temperar com um pouco de sal de parrilha e aí não esquece de curtir marcar um amigo que vai preparar uma dessa para você e olha o pontinho com essa carne é realmente muito saboroso para mim é uma delícia você não vai se arrepender e segue aí também para continuar recebendo mais dicas como essa e não vai perder e vamos para o gran finale que essa carninha que fica preso no osso guarda é só sim com a pessoa que você mais considera no churrasco nesse caso eu mesmo isso é maravilhoso é isso aí galera valeu obrigado e até a próxima